Mais uma notícia positiva para a economia brasileira. O mercado de trabalho registrou o menor nível de desemprego desde 2014. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. E claro que isso tem um impacto no bolso, né, Roberto? Quando as pessoas estão desempregadas, perdão, quando elas estão empregadas, elas ganham poder de compra, de consumo e isso faz a economia gerar. Quem tem mais detalhes dessa pesquisa do IBGE é o repórter Pablo Mundim, que está ao vivo lá no Palácio do Planalto. Conversa agora com a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Ana. Boa noite, Roberto. E a todos que nos assistem. Essa realmente foi uma semana muito positiva para a economia brasileira. Depois da revisão de notas de crédito do país por agências internacionais de risco e o saldo positivo de empregos do Caged pelo Ministério do Trabalho, hoje são os dados da PNAD Contínua que mostram uma trajetória de melhora da economia. O patamar de 8% da taxa de desempregados no trimestre móvel, terminado em junho, divulgado hoje pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, é a menor desde 2014. Outra queda importante apontada pela pesquisa é de desalentados, aqueles trabalhadores que desistiram de procurar emprego. Hoje são 3 milhões e 700 mil pessoas, o menor nível desde 2016. E as pessoas subutilizadas, hoje com cerca de 20 milhões de pessoas, também é o menor patamar desde 2015. Portanto, esses dados da PNAD, que é um estudo completo e extenso, divulgado pelo IBGE, ajudam a entender a economia e o mercado de trabalho brasileiro. Vamos ver na reportagem outros recortes da pesquisa. Com um recuo para 8% no segundo trimestre, a taxa de desemprego no Brasil chega ao menor patamar para o período desde 2014. Segundo os dados do PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada pelo IBGE, a taxa de desempregados caiu de 9,4 milhões para 8,6 milhões. Já o total de pessoas ocupadas cresceu mais de 1%, chegando a quase 99 milhões de brasileiros. A Ketley faz parte deste grupo. Conseguiu uma vaga neste restaurante depois de seis meses de procura. No Brasil, hoje em dia, para conseguir emprego está muito difícil. Está extremamente difícil. E conseguir aqui foi incrível. Parabéns do céu. O IBGE também revela que no setor privado, quase 37 milhões de empregados têm carteira assinada. E mais de 13 milhões de pessoas ainda não são registradas. Já o número de trabalhadores por conta própria ultrapassa 25 milhões de pessoas. Para especialistas, a queda do desemprego é reflexo do consumo pós-pandemia e queda da inflação. Havia uma demanda reprimida. As pessoas passaram dois anos trancadas em casa, sem poder viajar, sem poder aproveitar a vida. Então, é natural que haja esse transbordamento de demanda por atividade no setor de serviços. E o setor de serviços é 70% da economia. O ministro da Fazenda alertou que, apesar dos bons resultados, a economia pode ser impactada pela manutenção dos juros acima da média. E que o cenário atual se mostra favorável para juros menores. Está mais do que na hora de nós alinharmos a política fiscal e monetária para o Brasil voltar a sonhar com dias melhores.